Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês na segunda-feira, dia... Que dia segunda-feira? É dia primeiro? Não sei, não sei, não sei. Ô, tem como puxar a cordinha no meu capacete aqui, mano. Como é que é a parada, irmão? Tem como você ajudar a puxar a cordinha no meu capacete aqui, ó. Eu venho aqui, mano. Aê, aê. Boa. Deixa eu tirar o meu carro aqui. É o seguinte, é o seguinte, deram a ideia, deram a ideia, ver que os possuídos, Ferrari F40. Deram a ideia pra gente fazer o quê? Ah, é, eu deletei o cache, ele tá baixando o carro. Então, é o seguinte, deram a ideia pra gente fazer um Uber, só que é o Uber Black Edition. Lógico, esse nome eu acabei de inventar. É o Uber Black Edition, por quê? Eu vou usar a minha Ferrari, tá ligado? E vou fazer como Uber, só com um jeitinho diferente, tá ligado? Um jeitinho diferente. Vamos tentar, eu não sei se vai dar certo, tá ligado? Tá, ô Ferrari, vem, mano. Sei que você é um carro foda, mas tá demorando pra caralho aí, ó. Aston Martin? Não vai, seu Aston Martin. Vou guardar aqui, calma aí, né? Irmão, dá um segundinho, deixa eu tirar o meu carro aqui. Só um segundo. Não, só um minuto aqui, meu que doido, só um minuto, rapidinho. Deixa eu tirar o meu carrão aqui, rapidinho. Puta que pariu, velho. Caralho, carro do cara, velho. Porra. Belo carro. Muito obrigado aí, muito obrigado. Belo carro, mano. Porra. Também não é esse. Caralho, carro, hein. Vou guardar essa porra. Esses caras encapuzadas. Ah, mano. Caralho, tá fazendo mágica, porra. Ah, porque eu comprei seis carros, mano, tá ligado? Seis carros, igual, idêntico. Aí eu... Exatamente. Aí eu fico olhando eles aqui, tá ligado? Pra me decidir o que eu vou levar, velho. Não sei se eu uso esse, eu fico olhando, tá ligado? Acho que eu vou levar o vermelhinho, mano. Não, não é esse aqui também. Não sei, mano. O vermelho é proibido essas horas, sabe? O vermelho é proibido essas horas? Caralho, tem isso também? É que ele fica... Não, não que é proibido, é que Deus deixa ela... É, de outra cor, aparentemente. Ah, pode crer, né, mano. Porra, então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou usar aquele outro, então. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Ah, pode ser esse aqui mesmo, né, mano. Tá tranquilo, tem um vermelhinho com um verde. Bonitinho, bonitinho, porra. Bonitinho, bonitinho. Valeu aí, irmão. Aí, chega. Deixa eu pegar meu carro aí, parceiro. Aí, caralho. Agora sim, mano. Porra, o cara falou que ele não entende nada, mas eu acho que ele me deu um toque que não tem como pegar o vermelhinho nessa hora. Não sei qual o motivo, mas não tem, mano. Vamos lá, ele pegar o trampo de... de táxi. Quer dizer, é táxi, né, que eu tenho que pegar, porque não tem Uber, tá ligado? Não tem Uber, aí eu tenho que pegar o trampo de táxi. Mas provavelmente alguém vai chamar daqui a pouco, mano. Deixa eu pegar aqui. Lógico que ainda não vou coisar, porque eu tenho que ir comprar algumas coisas, né, porque nosso Uber tem que ter coisas pro pessoal, né, mano. E eu vou ir pra um lugar só, né, porque esse carro só cabe um. Se o cara tentar a sorte, deixa eu vir aqui. Táxi, cadê o táxi? Táxi. Aí você fala assim, mas isso aí faz sentido na história? Faz, você vai ver se não vai fazer, irmão. Que nós que está ligado, né? Nós é nós, né? Nós vai fazer um negócio de... milhões de reais, sim. Calma aí. Mochila. Olha só, investi. Vou até botar uma mochila, irmão. Deixa eu botar uma mochilinha aqui, pá. Vambora, vambora. Deixa eu só passar ali na... No local eu comprar algumas coisas pra comer também. E ficar bem preparado. Vou comprar só algumas coisinhas, tá ligado? Vou comprar muita, muita coisa, não. Porque senão... Eu vou ficar sem dinheiro, tá ligado? Aqui tem uma lojinha aqui na frente aqui, de boa. Esse quiliminho é massa, velho. Eu não sei se na edição fica top pra vocês, Mas esse quiliminho aqui de quase noite, porra, é muito top, mano. Muito top mesmo. Vamos entrar aqui no locão, pá e porra. Não sei, não sei o que lá. Deixar o carrinho bem aqui. Estacionei errado, estacionei, mano. Aqui nós vamos fazer uma parada rapidinha. Só vamos bater aqui e voltar. Deixa eu vir aqui. Eu vou comprar poucas coisas aqui que o pessoal gosta de comer, tá ligado? Churrasco. Eu vou comprar só uns 40 pra ficar de boa. Água. Água o pessoal não gosta muito. Eu vou pegar só uns 50 água. E aí... Tem a limonada também. Vamos pegar uns 40 limonada. Pei. Pizza também. A gente bota pra botar umas pizzazinhas, tá ligado? 30 pizza. Arrosquinha. Suco. Vodka. Tem até vodka, mano. Eu vou levar uns 10 vodka, tá ligado? Tem o pessoal que gosta de vodka. Tem... Que? Leite. Será que eu levo um leitinho? Eu vou levar. Eu vou levar uns 10 leite, né, mano? Demorou? É pão. Vou levar uns 20 pão. Rosquinha. Vou levar umas 10 rosquinhas. Suco de laranja. Não. Coca-Cola. Levar umas 20. Tranquilo. Tranquilo, 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 mano. Vamos ver o que a gente comprou? Inventário. A gente tem 48 churrascos. 20 coca-cola. 50 garrafas d'água. 10 leite. 47 limonadas. 30 pizza. 20 pão. 10 rosquinhas. E 10 vodka. Esse Uber aqui é o Uber dos Ubers, filho. Vocês vão ver, mano. Aqui o cara vai ficar tranquilão, mano. Tranquilão. Quando a gente estiver trabalhando. Agora a gente vai fazer aquele anúncio, tá ligado? Vamos pegar aqui e vamos botar aqui. Twitter. Pronto. Já fiz o anúncio ali, ó. Uber Black Edition disponível. Chamou, chegou, mano. Esse Uber aqui é aquele que o cara vai ter que ter uma grana, mano. Eu vou te dar um toque, enfim. O cara vai ter que ter grana. A gente vai estar de Ferrari, tá ligado? De Ferrarizinha. Porra. Vai comer o que quiser. Então, só esperar os caras chamarem agora, velho. Só vou ali guardar meu dinheiro no banco. 15 mil, tá ligado? 15 mil não é qualquer um, não, tá ligado? A carinha tá bonita também, dessa cor aí, mano. Porra. O bichinho ficou top demais nessa Ferrari, velho. É, a gente tem que usar, né, mano? Tem que usar a Ferrari. Quando gastamos dinheiro pra caralho com ela, velho. Depositar 15 mil. 486 mil. Quase meio milhão já, hein? Quase meio milhão. A gente tá fazendo uma grana, hein, mano? Tá, vou ficar esperando o Uber ali, tá ligado? Esperar alguém chamar. Assim que chamar, a gente vai, mano. O foda é que o pessoal aqui, a maioria, já tem carro na cidade, mano. A maioria já tem carro. A minha intenção é fazer isso. Vamos ver se vai dar certo, né, mano? Vamos ver se vai dar certo. Vou ficar aqui esperando o pessoal dar uma chamada. Assim que chamar, eu volto, mano. Você entra aqui na minha propriedade e não fez nenhum pagamento, mano? Foi bem que tinha o pagamento, meu companheiro. Porra, aí você tem a minha propriedade, rouba meus leites. Como é que fica, mano? A propriedade é sua? Exatamente, mano. Como é que fica isso aí? Aí eu tenho que pagar, mas quanto que é, meu companheiro? Ah, o pagamento é 15 mil, mano. A semana. Pelo muito. O senhor tem algum tique, mano? Eu falei com o cara, ele falou que era 10 mil e eu paguei pra ele. Ah, você pagou pro cara errado, tio. É 15 mil, mano. Ah. Ah, eu vou ter que sacar, olha, que eu não tenho cedo na vó. É só o senhor fazer transferência, irmão. É que, eu acho que não tem isso no meu telefone aqui. Tem, tem como sim, mano. Se não, eu vou pedir pro senhor deixar. Ah, tem como é só o senhor? Ah, tá. Pode me passar aí seu nome? É, ruim que esse cara vai ficar pegando leite. Rapaz, eu tô até agora, mano. Tem uns 10 minutos esperando e ninguém chama táxi, mano. Cidade aqui, puta que pariu. Todo mundo tem carro, mano. Quanto que eu pagar, meu tempo? Eu, né? 15 mil, irmão. A gente tá querendo passar a perna em mim, olha as ideias, mano. Chegou, chegou aí no seu telefone? Chegou sim, irmão. Só pegar sua... Me passa sua identidade aí, só pra eu conferir aqui. É. Roberto Batista, 25 anos. Beleza, tranquilo, irmão. Já sei, já... Já memorizei aqui, eu vou botar no caderninho lá. Porque o segurança vai poder checar depois. O segurança não tá aí no momento. Mas pode ser que na próxima vez que você vem aí, o segurança tá aí, ele tem que checar, demorou? O cara tem minha mente que não processa não, tá ligado? Esses leitos, né, pra ganhar um dinheirinho, que eu tô pobre. Ah, pode crer, pode pegar o leite aí agora à vontade, mano. E aqui, minha vanzinha? Cara, o cara tem delay na mente, o P falou com a parada com o cara, o cara não responde não, tá ligado? Meia hora depois. É, guys, eu tô esperando, mano, alguém mandar aí, ó. Vocês têm ideia, ó, já mandei a mensagem que tem no Google lá, ó. Mas, tipo, ninguém, mano, ninguém chama não. Tá difícil, tá difícil. O carinha já pegou o leite assim, ó lá, já tá indo até vender, ele foi pra direita, lá, ó. Espertão, deixa aí, ele tá achando que alguém aqui é... A trouxa, tio. Deixa eu ficar aqui na casinha, de boa. Cara, o que eu vou aproveitar, então? Vou fazer o seguinte, a gente pode fazer isso depois, mas eu vou aproveitar e vou pegar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, mano. Senão, eu vou ficar aqui parado, tá ligado? Deixa eu fazer um negócio aqui, então. Deixa eu vir aqui no interfone, eu vou entrar aqui na casa. Deixa eu decidir o que a gente vai fazer. Calma aí, a ideia é boa. O negócio é a hora. Agora, provavelmente, agora que eu tô gravando, pessoal, todo mundo tem carro, tá ligado? Então, tipo, é osso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar, tá ligado? 45 churrasco. Colocar 20 coca-cola. Vou guardar tudo isso aqui, tá ligado? Aí, no próximo vídeo, provavelmente, a gente continua, tá ligado? A ideia é boa, vocês estão ligados que a ideia é boa. Mas ainda não botei em prática. Demorei, demorei, ó. Demorou, já coloquei tudo aqui. Agora, deixa eu vir aqui, deixa eu pegar uma roupa diferente. Corrida, leite, malhar, mecânico, original. Original é qual? Ah, original é essa aqui, né? Vamos usar essa aqui no tempo, já que a gente não usa, tá ligado? Bora usar. O cara tá querendo vender uma GTR por 500 mil, mano. Caralho! GTRzinho, cara, hein, mano. Eu paguei 500 mil, foi na Ferrari, tio. 500 mil minha Ferrarizinha, mano. Olha o tempo passa quando eu uso essa roupa, hein. Acho que tá até com mofo, velho. Vambora, vambora. Vou pegar meu... Uh, cara! Esqueci, mano, que era aquilo ali. Eu vou ter passado pelo outro lado. Eu vou pegar meu caminhão. E... Eu vou fazer uma grana, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? No momento. Provavelmente também eu vou alugar esse caminhão. Não deram a ideia, né? Vou alugar o caminhão. Posso alugar o caminhão pros caras. Mas, tipo... Aê, mano! Hum, eu podia ter oferecido pra aquele cara, né, velho? Alugar pra ele, mano. Pode ser, hein. Eu ajudo ele a encher, beleza. Mas o negócio é que se eu alugar, eu tenho que passar a chave do meu caminhão pro cara, mano. Tipo, é muito arriscado isso, cês tão ligado? Nem que o cara não devolver a porra do caminhão, como é que fica. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? É ir com o cara, tá ligado? Ele enche, enche. Quando ele terminar de encher, eu vou com ele. E toda hora que ele terminar de vender, eu passo pra ele. Mas, tipo, é bem contramão isso. Então, eu tô pensando, tô pensando, cara. Deixa eu virar aqui a direitinha. Ó, tem um carro aqui. Ah, cheguei aqui na agência. Vamos decidir. Quem tá aí, mano? Tá vendo um carro ali, hein. É um táxi, mano. Chegou um cara de táxi ali, tio. Não vou confiar nesses caras não, tá ligado? Meu carrinho tá aberto ali, mano. Não vou confiar nesses caras não, tá ligado? Deixa eu fechar essa porra aqui. Que... Vocês tá ligado, né, mano? Mano, é que é... É tudo mão leve esses caras, filho. Uma parada aberta já quer levar. Então, vamos garantir que isso não ocorra. Deixa eu vir aqui no local. Vamos ver o que a gente pode tá fazendo, mano. É... Farmacêutico. Ó, a gente tem caminhão. A gente pode trampar de farmacêutico, né, mano? A gente não fez isso aqui ainda. Dá um dinheiro do caralho isso aqui, velho. Dá dinheiro. Mas, acho que melhor a gente fazer um diamante. Ou um ouro. Diamante e ouro, hein? Diamante e ouro. A gente já fez diamante. A gente não fez ouro ainda. Calma aí. Vamos meter um ouro? A gente nunca fez ouro, mano. Vamos meter um ouro. Vamos ver como é que é o ouro, velho. Diamante a gente já viu. A gente mete um ouro. E depois veio o diamante. Enquanto... Opa. Calma, calma. Eu sei que ele ia quebrar o vidro. Enquanto... Enquanto ninguém chama pra táxi. Ó, o cara tá trabalhando de táxi ali, mano. Vê se alguém chamou ele. Quer ver, ó. Como é que tá o trampo aí, mano? Tá tranquilo? Os caras tão chamando direto? Como é que tá? Beleza. Aí vocês tão vendo como é que é ser ignorado, né? Fazer o que, né, mano? O cara não é obrigado a me responder, não, tio. Vai tá tranquilo. Ignorar dead. Ignorar dead edition, mano. Que? Paguei 1950 de multa. Puta que pariu, mano. Que isso, mano? Vou guardar esse carro aqui. Esse carro aqui é louco, hein? Aí, vamos guardar o carrinho aqui. De buenas. Agora vamos lá em cima, lá. Quero pegar meu caminhãozão. Agora sim. Agora a gente vai fazer um garampinho de ouro. Eu nunca fiz de ouro, eu acho, mano. Então, não sei quanto é que vai dar. É bom que a gente tem essa média. Ah, o caminhão cheio lá, deu... Deu... Foi quanto? 17, 18 mil, né? Foi isso, eu acho. De leite. Então, vamos ver. Deixa eu marcar aqui. É, eu acho que eu tenho que comprar uma coisa só pegar o de ouro, mano. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o quê? É, campo de ouro, ó. Campo de ouro é isso aqui. Mas eu acho que eu tenho que... Eu tenho que comprar alguma coisa, cara. Eu não tô lembrado. Será que eu tenho que comprar picareta? Vamos dar uma conferida ali na loja de armas? Eu tô achando que eu tenho que comprar picareta, velho. Bora aqui, bora aqui ver. Eu acho que sim, hein? Eu creio quase que na obrigação. Obrigação é foda. Picareta. Para minerar dois minérios. Hum, a gente tem que comprar picareta sim, mano. Eu falei? Deixa eu ver se eu consigo comprar sem precisar de ir lá no banco, mano. Vamos ver, vamos ver, hein. Picareta. Comprar aqui umas 50. Ah, dinheiro insuficiente. Que merda, mano. Vou ter que ir lá para pegar dinheiro. Calma aí que eu já volto aqui mesmo. Quer ver, ó? Puf. Aí, chegamos. Falei que era rapidão, mano. Falei, tiozão. Aqui, ó. Vamos pegar picareta. Vamos pegar quantas picareta? Deixa eu ver aqui. 50 picareta? Deixa eu ver como é que fica aqui a picareta. Picareta, inventário. Nossa, picareta não usa nada, tá ligado? Vamos pegar mais, tá ligado? Vamos pegar mais 50 só para garantir. Uh, é um caminhãozão, né, mano? A gente já tem que pegar muito mais, então. 50. Vamos pegar mais 90. Vamos pegar mais 8. Pronto. Todo dinheiro que a gente tinha, a gente gastou com picareta, mano. Será que a gente vai conseguir encher esse caminhãozão? Acho que sim, acho que dá para encher de boa. Aê, agora sim. Agora temos 9.5 quilômetros para poder chegar no local e pegar nosso ourinho. Vamos pegar nosso ourinho. Isso. Isso. Vai quebrando o carro do cara. Olha eu, fila da... Tá achando aquele que paga o caminhão aqui? Caralho. Vambora, hein, vambora, hein. Vambora. Eu não quero saber desse carro aí, não. Vamos embora. Caralho, 1950 de multa. Toda hora eu esqueço que tem radar, mano. Daqui a pouco eu vou ficar pobre. Só com esse tanto de multa que eu estou tomando. Deixa nos comentários se esse tipo de vídeo aqui vocês gostam, mano. Tipo de trampar com outras coisas, assim. Pegar um ouro, pegar uma coisa diferente, pá. Porque aí eu posso trazer mais, mano. Então deixa nos comentários aí. Não se esqueça de deixar nos comentários isso. Isso é importante. Que aí dá para fazer mais tipos de vídeo aqui para o canal, mano. Beleza? Belezura. Que a série já está quase chegando no fim, né, mano. A série já está quase chegando. O quê? Já está ganhando muita coisa. Já tem bastante coisa, pá. A gente vai ter que dar um ponto final daqui a pouco na série, mano. Eu ainda estou pensando nisso. Demorou? Demorou? Então parece que eu chegar no local. Lá eu volto. Estamos chegando no local. Vamos pegar um ourinho. Um ourinho. Deixar meu caminhãozão aqui, pá. E agora a gente vai pegar ouro, mano. Minerar. Uma picareta, três pepitas, irmão. É, não tem animação. Não tem porra nenhuma. Isso aqui que é foda, né, mano. Então é o seguinte. Eu vou fazer isso aqui tudo. Vou encher o caminhãozinho todinho. Assim que eu terminar tudo, eu volto com vocês. Demorou? Senão eu vou ficar parado aqui e olhando para o céu, ó. Demorou então. Já volto aqui. Pronto. Enchi o caminhão todo. Estou lotado de ouro, tio. Lotadaço, lotadaço de ouro. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, né, mano. Já marquei o local e é o seguinte, mano. Ai, meu Deus do céu. Por que eu não vi isso antes, cara? A gente vai ter que passar por dentro da Bolívia, cara. Olha no mapa. Que merda, mano. Olha a merda que vai dar isso aqui. A gente tem que vir aqui, ó. Para a gente chegar aqui, eu não sei se tem uma barreira aqui. Ou se a gente vai ter que vir por aqui. Andar isso aqui tudo, tá vendo, ó. E vai poder chegar aqui. Eu não sei ainda, cara. Isso eu não sei. Só ir lá perto para saber, velho. Que caramba, mano. Agora já era, tio. Pegou, vai, mano. Agora... Agora o bagulho é louco. Agora o que vinha e veio. O que não vinha e não veio. Só vai vir aquele que o cara aqui, porra, olhou, porra, veio e fui. Demorou? Então é isso aí. Vamos esperar. Vamos lá chegar no local. Vamos dar uma rezada primeiro também, né. Para não ter ninguém no local. E a gente fica de boa, velho. Aí fez a corvinha certinha aqui. Sem nenhum erro. Numa nice. Quando a gente estiver chegando lá no local, volto com vocês. Demorou? Aí a gente está chegando no local. A gente está chegando no local. Não precisou de dar aquele voltão do caramba. Deu para entrar por aqui, ó. Eu acho que a gente vai ficar safe aqui, mano. Eu acho que está de boa aqui, mano. Ninguém viu nós. A gente está de boa. Tomara que aqui seja um local usado só para isso, tá ligado? Nossa, aqui é um local onde tem... Tem certeza que tem aqueles leão, mano. Nossa senhora, mano. Pelo que aqui tem aqueles leão mesmo, cara. Eu lembro, eu lembro disso. Deixa eu pegar aqui a pepita de ouro. Isso aqui vai ser, acho que, um pouquinho rápido, né. Eu só tenho que processar, tá ligado? Então, deixa eu fazer essa parada aqui. Assim que terminar, eu volto com vocês. Demorou? Está vendo que tem vários cortes, né, mano? Tem que ter vários cortes, senão fica chato pra caralho. Então, já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho